Nós estamos agora numa noite especial de autógrafo aqui no Taguatinga Shopping com o padre Moacir Anastácio. Acompanhe agora o depoimento de algumas pessoas que estiveram conosco nessa noite especial. Então esse livro pra gente assim foi uma maravilha, foi tudo de bom. O primeiro e agora o segundo, pra mim é tudo, tudo, tudo. O padre Moacir, não tem nem o que falar dele, porque ele é sensacional. Estamos aqui hoje com a Ieda e ela veio prestigiar a noite dedicatória do livro A Força que Vem da Cruz do Padre Moacir Anastácio. Ela vai falar um pouco hoje do que ela está achando da noite. Maravilhosa. Eu nunca pensei que nós chegávamos onde nós chegamos, né? Porque quando o padre começou, a gente começou no chão. O pé da gente, parecia que a gente ia sair da roça. Olha o meu padre hoje onde aquele tá, olha que felicidade. Ali ó, assinando com a canetinha e passando pra todos nós a felicidade de saber que Pentecostes é a festa mais linda que se existe na face da terra. Eu sou suspeita em falar, porque eu vou em todos, eu acompanho esse padre aonde ele vai. E ele me resgatou da lama. Hoje eu sou uma mulher erguida por Pentecostes. Desse livro que é um livro espetacular. Você que não tem, que não conhece a história do Padre Moacir, compre, leia, porque você vai ter uma conversão de vida verdadeira através desse testemunho de vida.